Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. Para o vídeo de hoje eu resolvi resgatar alguns assuntos ligados à organização e produtividade. Então eu vou passar rapidamente aqui para vocês uma técnica que chama Pomodoro, que eu já tinha usado em uma época e aí eu fiquei um tempo sem usar e ultimamente eu precisei resgatá-la porque a coisa está feia por aqui, tá? É muito serviço e a gente se embola e muita notificação e aí quando a gente vê, amanhã passou e você não fez nada. A técnica Pomodoro, gente, basicamente consiste em separar o seu tempo em blocos e intercalar com descansos. Quem inventou essa técnica foi o Francesco Cirillo, no final da década de 80, se não me engano. E o nome Pomodoro é literalmente associado à questão do tomate mesmo em italiano, porque parece que ele usava um timer de cozinha, que era no formato de tomate, para poder medir o tempo. Mas basicamente ele sugere 25 minutos e pausas de 5. Então você vai trabalhar 25 minutos focado, sem parar na atividade que você tiver definida. E aí dá 5 minutos, você coloca o seu despertador, você coloca o seu Pomodoro aqui no celular. E depois de 5 minutos você vai dar uma pausa. Aí que você vai andar, você vai no banheiro, você vai beber uma água, vai responder uma notificação no celular, vai ver o e-mail. 5 minutos, acabou, volta para mais 25 minutos. E aí ele sugere 4 Pomodoro seguidos, para depois fazer uma pausa maior de 25, 15 minutos, mais ou menos. E aí, por que essa técnica funciona? Porque a gente acha que não, gente, mas as notificações, elas estão chegando o tempo inteiro. Você está mandando uma mensagem, aí chega outra mensagem, que às vezes você está trabalhando com o WhatsApp mesmo. E aí chega outra mensagem de florzinha no grupo, chega um e-mail, chega uma coisa. Quando você vê, de repente você gastou ali 10, 15 minutos e você não sabe o que você fez. Então assim, o Pomodoro, eu estava fazendo, aí chegou a mensagem e eu... Não, não vou olhar agora, não vou olhar agora. Então você realmente separa e você acaba sendo mais produtiva até mesmo na hora das suas pausas, que você fala, peraí, tem 5 minutos só. Ou eu vou descansar direito, ou eu vou descansar direito, porque aí você separa bem as coisas, sabe? Então assim, para mim é uma coisa que eu precisei voltar a usar e já está fazendo muita diferença. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, que eu lembrei que eu nunca tinha falado isso por aqui. Eu acho que nem mesmo no grupo. Mas então é isso, é uma técnica, uma dica de produtividade, gestão de tempo, que eu espero que vocês possam utilizar e que seja útil para vocês também. Porque para mim, quando eu resolvo usar, funciona bastante. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para quem ainda não é inscrito. Curta esse vídeo se você gostou. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles enrolados que não estão cumprindo o prazo. Dá uma dica para eles lá, que dependendo, eles estão precisando de uma ajuda para poder terminar alguma coisa, né? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.